e salve salve moçada aqui professor doutor eduardo jara estamos na nossa décima mini aula no minicurso de empreendedorismo fractal hoje vamos falar o seguinte empreendedorismo fractal é um assunto antigo ou é um papo novo então que que você acha essa conversa vem de ontem vem de muito antes de ontem e quando vem esse papo aí antes claro toca aquela musiquinha aí dj toca aquela para ele fazer a dancinha saudável vamos junto vamos junto o que a gente pode dizer da história do empreendedorismo ensino de empreendedorismo lá por volta de 1700 foi criada a palavra entre empreendedor entre pneu para associar aquele que assumir a riscos de realizar alguns negócios investimentos um empresário de fato muito associado ao termo de negócios foi em 1947 que surgiu o primeiro curso de ensino de empreendedorismo foi voltado para aquela aquela galera que estava voltando da guerra do pós-guerra lá na harvard business school e aí estavam querendo ensinar técnicas procedimentos para você poder abrir um negócio ali com um pouquinho mais de segurança no brasil foi 1980 que a fundação Getúlio Vargas trouxe esse tema aí à tona para ensino de empreendedorismo hoje a gente já tem cerca de mil 500 instituições de ensino superior falando sobre empreendedorismo e administração correlata né então esse é um assunto que vem a muito tempo mas na verdade a gente pode pensar que isso não vende agora o empreendedorismo ele sempre existiu se a gente for pensar como realização de planos o empreendedorismo capacidade de realizar planos e traz riscos então quando o homem da caverna foi lá inventar o fogo ele se queimou ele marcou alguma coisa ali tomou algum choque num raio que caiu enfim teve um risco lá e isso aconteceu também para quem estava lá empreendendo na época das grandes navegações as grandes navegações era uma grande aventura a princípio eles não tinham garantia que eu chegar lá no lugar onde talvez eles já soubesse que existia mas independente disso atravessar o oceano em caravelas era algo muito arrojado morreu muita gente nessas navegações aí né fora o medo de ter serpentes encantadas da terra ser plana deles caírem então esses foram grandes empreendedores hoje em dia o empreendedor do futuro vamos dizer assim já tá pensando aí nas suas viagens espaciais turismo espacial quem sabe você não vai levar o seu filho lá para andar e patinar no gelo lá na cratera de gelo lá coro leve em Marte já pensou quem sabe a gente não sabe do futuro mas todas essas ações empreendedoras tiveram um grande impacto em toda a humanidade quando se dominou o fogo pode se fazer ferramentas né aí começou a fundir ferro quando veio as grandes navegações se descobriu os novos continentes estamos aqui no Brasil falando português e não é por acaso e quando se vai também para o espaço pode estar se desenvolvendo novas tecnologias quem sabe viagem no tempo e buraco de minhoca essa é uma grande aventura que a gente em minutos tenta trazer para vocês grande abraço professor Jara até breve